Imagina que louco, velho, sair xingando todo mundo no barracê aí. Nossa, olha pra isso aqui, legal. Oi, Bertão, faz isso aí, o que acontecer com você a gente não faz. Beleza, você vai ser nossa cobaia, testa aí. Bertão, você tá ligado que o book kit me aqui tá liberando, né? Oi? O que? Eita, mas o que que tá fazendo com isso aí? Um barracê grátis. Fério? É, não mentira, eu nem testei ainda. Quer que eu testa? Testa. Mano, o site é bloqueado, velho. E se eu tiver um, ele vai me banir, velho. Se eu tomar banho, desculpa, é sua. Ele não vai saber. Você falou de graça. Não, não tem. Imagina, só vai aparecer um asterisco, meu nome e o que eu escrevi. Pega. Não vai saber nada. O M1 não tem essa merda, o que o M2 tem? Na moral, tá boada. Ainda tá liberado isso aí? Tá. Ah, eu posso brincar com isso aí? Eu acho que tá. Pode ter instalado, B? Não, tu só tenta. Vou reiniciar o modem, tá ligado? Vou criar uma fake, bukit, me, ever, ever, forever. Tá, B? O nome da minha continha. Bukit, underline, me, ever. User, join your channel. Eu não vou ficar falando. Você vai pensar, velho. Não sei o que você me torou hoje, eu entrei, eu fiquei falando nessa porra aí. Eu sou o Brasil, é quem manda um beijo pra você. Eita. Tabe quem que eu vi hoje? Não. O T-Fox. Deus. Nossa, cara, como você tá zo...